e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de maria mole caseiro é um doce que você pode usar poucos ingredientes e também dá para você vender então ao invés de você ir na padaria comprar uma maria mole você mesmo pode fazer em casa e fazer a quantidade que você quiser tá bom eu vou também deixar a receita escrita aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo aqui tá certo e também hoje eu te pedi para você se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos para você não perder nenhum vídeo aqui do canal tá e também quero mostrar para vocês essa maquininha aqui ó da mercado pago né essa daqui tá 11 reais 50 centavos essa daqui você precisa do bluetooth do celular mas também tem ela que já vem com a internet que a ponte chip eu vou deixar o link dessas maquininhas aqui embaixo também na descrição do vídeo para você adquirir uma para você que trabalha na rua não pode ficar só uma maquininha de cartão porque senão você perde venda tá e essa daqui ó para você não tiver muito dinheiro para investir uma maquininha essa aqui por 11 reais 50 centavos você vai ter uma maquininha aí e vai aumentar as suas vendas certo então vamos lá chega de enrolação e vamos para os ingredientes que nós vamos precisar para fazer essa maria mole tá bom vamos lá os ingredientes que nós vamos precisar vai ser uma garrafinha de leite de coco e uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite dois sachês de gelatina sem sabor e o coco ralado de preferência o seco tá naquele úmido e adoçado não de preferência o seco para a gente fazer essa receita tá bom então bora lá mão na massa e vamos fazer essa maria mole e aqui eu tô batendo o leite condensado o creme de leite e o leite de coco eu vou bater por dois minutos deixa bem batidinho depois a gente vai desligar depois que eu desliguei agora eu vou acrescentar as duas gelatina eu dissolvi elas né e agora eu vou colocar aqui bater por mais dois minutos e depois a gente vai untar uma forma com manteiga e coco ralado tá você vai untar a forma e colocar coco ralado depois a gente vai colocar o creme aqui na tigela né aqui na forma e a gente vai levar para a geladeira e deixar lá por três horas ou até endurecer mas geralmente é por três horas aí colocamos todo o creme né na forma untada e agora é só levar para a geladeira esperar durante três horas essa receita para quem quiser trabalhar aqui eu vou jogar um pouquinho de coco por cima para o coco né infiltrar no meio do recheio tá essa receita a gente pode vender a 2 reais o pedaço pronto depois de duas horas aliás três horas né depois de três horas e agora aqui que a gente vai fazer eu tirei da forma e a gente vai cortar os pedaços tá é pedaços em quadrado você pode cortar do tamanho que você quiser então a gente vai partir aqui fazendo quadrados depois de partido a a gente vai passar os pedaços no coco ralado para fazer uma espécie de empanar eles né no coco ralado aí vai ficar assim ó e o cheiro agrada viu gente agrada muito então também você pode estar ganhando dinheiro aí vendendo esses pedacinhos de de maria mole é super delicioso rápido e prático de fazer e agora a melhor parte né que é experimentar aí como é que ficou olha o maria mole espetacular e agora eu vou degustar aqui para ver como é que ficou o gosto olha ficou espetacular então aí ó se você quiser fazer para a sua visita quiser fazer uma bela de uma sobremesa aí uma receitinha aí de maria mole eu vou deixar a receita aqui embaixo na descrição do vídeo tá e também vou deixar no primeiro comentário do vídeo então se você quiser fazer quiser pegar receita só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo que a receita vai estar lá completinha tá bom então se você gostou desse vídeo então você espalha aí compartilha tá bom e te agradeço pela sua atenção e até o próximo vídeo valeu e aí